E aí eu lhe pergunto, você tem facilidade de acessar? Você tem facilidade de acessar o que você está sentindo? Você se acolhe em primeiro lugar? E como você se acolhe? O que você faz para entrar em contato com as suas emoções e liberar, ou você guarda as suas emoções? Como seria se você acordasse de manhã já trazendo a sua força do feminino? 15 minutos dançando, não precisa mais disso, bota uma música e dança o seu feminino, dança o que você quer trabalhar naquele dia Se você quer trabalhar emoções de liberação, se você quer trazer força para o seu dia, se você quer trabalhar os seus chakras para liberar e abrir os seus chakras Se você quer trabalhar a sua autoestima, isso tudo dá para trabalhar na dança sistêmica 15 minutos por dia, se conectando, dançando, liderando Como seria se você acreditasse na sua força? Curta e compartilhe Música 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 Música